Salve, galerinha! Tô aqui botando umas unhas Me enfrentando toda Me tornando um personagem magnífica Porque a gente tá gravando um clipe de embalagem E tu é fã de um personagem Tu não quer... Tu não quer conteúdo só embalagem Empolgada Fiquei muito feliz quando a Carolzinha me chamou pra fazer Ela tá bela, tá bela Eu tô uma drag de me fazer, gente Mas assim, eu sonhei Eu lembro que eu tava no avião Eu tava pensando em repertório e eu sonhei que eu fazia essa música com a Day E sonhos não estão mais frustrados por aqui Uuuuuh Então rolou E ela me mandou a música, eu acho que eu mandei de volta em 10 minutos Sei lá Porque o bagulho me pegou de jeito Eu falo coisas na música que eu sempre Que eu sempre pensei Mas nunca acho que verbalizei Sei lá Com tanta autoconfiança em uma música Então tipo... E tem o bagulho do trap também Que te faz, te coloca num lugar de tipo assim Vem aí hein, vem aí hein Sabe? Tem um veneninho no bagulho então Tô empolgada com essa música Demônio é safada, sereia Teu veneno mata Mata Não tem um veneno Não tem um veneno Se a gente passar esse pedido Tem um veneno de cabelo a tudo A gente já soube que a Day lá tá entregando tudo Absolutamente tudo E você vai entregar tudo agora? Eu também, eu também Eu também, eu souza porque eu tenho que deixar junto Vocês viram essa boca preta que a maquiadora fez? Ela é fashion Caralho, faz isso olhar de novo Faz isso olhar gostoso Vamos mudar pra Karol Eu vejo vocês por tudo Oi pessoal Eu vou gravar mais dois Eu não Temos aqui o diretor que deu o nome Hoje a gente ficou tudo E amanhã não tem mais né amigo Sempre